Música 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 Não sei o que eu acho, me vai ver com a minha vida Para o tempo de ir te dar a minha vida, a gente tem em paz Saber que eu te faço, me perdiço, que eu vou te dar a minha vida Chimbo-ki, chimbo-ki-bom-bom-gé-sia Tão muncim a ribe Legenda Adriana Zanotto